Agora, essa aqui, você não acredita que essa moça vai mostrar. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom e você? Seja bem-vinda, viu? Dayana, Dayana, você viu que legal? A gente tá dando bons exemplos. Sim. E quando a gente fala em salvar o planeta, né, eu acho que as coisas têm que ser simples. Porque se dificultar, você para no meio, você não faz, você faz uma vez só, depois não faz de novo e tudo mais. A Dayana trouxe para a gente alguns exemplos de embalagens e de produtinhos que você pode usar no seu dia a dia que não agridem o ambiente. Isso, isso mesmo. De onde saiu essa ideia? Essa ideia foi eu e minha amiga que começamos a fazer, só que ela não pôde de andamento e minha avó resolveu ajudar a nós também. Na parte da costura, porque eu não consigo costurar, não sou boa. Mas tem sempre alguém que não consegue. Mas sou boa na parte da pintura, então eu usei na parte da pintura. E a questão também... O que ela começou a fazer nessa sua amiga? A minha amiga, ela... A ideia foi fazer o quê? Isso. Ela começou a fazer a parte do canudo. A gente pegou referências de outras cidades que são litorâneas, de outros países e fomos tentando encaixar o que ficaria melhor. O que eu gostei aqui, que eu achei bonitinho que vocês trouxeram assim, né, tudo abertinho, né? Sim. Porque esses canudos aqui, que agora esses são os reutilizáveis, eu já vi pra vender e ele vem dentro de três embalagens de plástico. Não adianta. Mas você fala, filha de Deus, aquele monte de embalagem de plástico e um canudinho no meio. Aí não, né? Então não adianta, realmente não faz sentido. Aqui não, se é pra ser sustentável tem que ser do começo ao fim. Do começo ao fim. Boa. Isso mesmo. Então ela começou com os canudinhos, a sua amiga? Isso, foi na parte dos canudos, né? Pra lavar essa escovinha aqui? Isso, você utiliza a escovinha, às vezes você vai tomar um suco, que é natural, fica... Às vezes resíduos você limpa com água mesmo e a escovinha. Então é bem prático. Pode carregar na bolsa. Isso, pode guardar na bolsa. Aí tem também essa bolsinha que você pode levar ela também. A gente sempre fez algumas frases. A bolsinha tem aqui dentro o quê? O canudinho? Isso, o canudinho e a escovinha. Isso. Ah, que amor, gente. Então você leva na bolsa essa bolsinha com o canudinho e com a escovinha. A gente já ensinou a fazer esse saquinho aqui, viu? A gente já ensinou a fazer esse saquinho de vários tamanhos. Foi semana passada? Acho que foi retrasada, né? Mas depois você procura no nosso tela2.com.br que você pode fazer o seu se você quiser. Ou se não, você pode comprar também. Aqui dentro, ó, abriu, tem o canudinho e a escovinha. Ai, que bonitinho. E cada um tem uma frase, ó. Cada um tem uma frase. Seja luz, seja sustentável, reciclo, plástico, blá blá blá. Muito bom. Gostei. Então começou aqui o negócio? Começou a parte do canudo. Você falou, vou fazer canudo pra vender. É, vou fazer canudo pra vender e acabou dando muito certo. As pessoas começaram a gostar bastante da ideia e a gente pensou na parte do algodão. Aí entrou a parte das ecopads. Meu, isso é muito legal, né? Muito legal essa ideia. Você sabe o que é isso aqui, ó? Uma ecopads. Eu posso usar só pra tirar maquiagem? Não, pode aplicar tônico também. Vamos ver. Ou algum produto no rosto. Ele substitui o que? A esponjinha e o algodão. Ele substitui o algodão. Ele substitui o algodão. Então ele é macio, pode. Ele é 100% natural, né? O crochêzinho dele. Então ele é bem macio pro rosto. Não causa nenhum... E aí você vai e lava. Isso, você lava com sabonete neutro e com água. Aí você reutiliza, aguarda ele secar e reutiliza ele. Então você vai economizar muito algodão. É isso que é o legal. Isso. Tô tentando abrir aqui, peraí. Vamos lá, vou conseguir. Que é o programa ao vivo, a gente nunca tinha combinado. É, tu vai ter que tirar o negocinho. Será que ele vai conseguir puxar? Isso, isso. Ele é bem fofinho. Ah, que delícia! Ele não machuca o rosto. Olha aqui, gente. Se você olhar, parece um porta-copo um pouco menor. Isso, todo mundo acha que é um porta-copo. Que é um porta-copo na tua casa. Né? Mas não é. Não. Põe aqui o... Isso, põe o produto. Demaquilante, o produto. Limpa, lava. Lava, põe pra secar. E reutiliza. Isso. Amei essa ideia. Já volto aqui pra mostrar o resto. Combinado? Combinado. Parabéns, viu? Obrigada. Já voltei, tô do lado da Diana Brás, que é artesã. E ela tá trazendo pra gente aqui opções de embalagens pra gente usar no nosso dia-a-dia pra parar de usar o saquinho plástico, principalmente. É isso, Diana? O principal intuito desse projeto, né, é a questão do plástico, pra reduzir a questão do plástico mesmo, porque ele acaba, tanto com nossos oceanos, mesmo que a gente não mora próximo do mar, ele acaba afetando nós de alguma forma. E é mais costume errado do que tudo. Sim. Porque a hora que você mudar o seu hábito, você não volta a pegar o saquinho, não é? Isso. Você tem que mudar, tem que começar. E como é que a gente começa? Colocando uma embalagem que substitua, pra que você não fale, ah, não, é difícil, é chato, não vou fazer. Não é? Sim, isso é verdade. Bom, já mostramos esse aqui, já mostramos o canudinho, já vou mostrar a escova também. E aqui, o que que é? Esse é o kit guardanapo. Ah. Esse daí é bom pra criança levar na escola também, ao invés de levar o papel, né? Sim. Até a pessoa que às vezes, no horário de almoço, quer levar o seu lanchinho, pode embalar no guardanapo. Pra não usar o de papel, certo? Isso. E esses daqui, que são de vários tamanhos? Olha que gracinha. Esses daqui, são o kit a granel. Se você vai comprar em cerealistas, você coloca o seu produto aqui dentro. Olha lá, que interessante. Em vez de pegar aquele monte de potinho, ou de saquinho, né, que eles dão, você já leva de casa e já coloca. Se quiser, pode comprar vários de um tamanho só. Isso, vários de um tamanho só. E também, se caso não tiver a opção, pode levar o seu vidro também. Você pode reutilizar o vidro que você tem e não tem a questão de usar o plástico. É só pensar, gente. É só pensar. A gente vive no automático, por isso que a gente não faz as coisas. E esse aqui? Parece aquele que põe em máquina de lavar, né, roupa? É isso. Mas não é. Esse daqui é o kit hortifruti. Quando você vai no mercado, na feira, aí você coloca e ele pesa. Não tem problema. Porque ele é leve. Ele é leve, então você pode colocar a sua fruta ou legumes e pesar. E pesar. Perfeito pra levar no mercado, né? E é bem prático. E essa daqui? Ah, essas são as famosas sacolas. Essas sacolas ecológicas que você pode levar pra qualquer lugar. Tem pessoas que saem pra ir no cinema ou levar seu livro na faculdade ou na escola. E vou te falar, essas embalagens nós já ensinamos a fazer, se você tiver vontade. Isso. Tem muita empresa como essa que nós estamos mostrando que te oferecem embalagens prontas já. Então, é tudo fácil. Agora, deixei por último a escovinha porque eu achei demais. Escova de dentes de madeira. Isso. É muito diferente. É muito legal. É uma forma bem prática porque a escova de plástico a gente acaba utilizando e ela demora demais, né? Fica perdida nos nossos lixos. E essa ela é biodegradável porque ela é feita de bambu, né? E as cerdas são de vegetais. Usou um pouquinho? Depois você joga ela na churrasqueira. E se rasga. Não é? A hora que tiver com a cerdinha já ruim, você já troca. E não agrediu, não vai jogar uma escova de plástico no lixo que vai cair por anos e anos e anos e anos e anos. Então, dá pra substituir bastante. Parabéns. Gostei muito, viu? Obrigada. Eu sigo vocês no Instagram, vou continuar seguindo. Fala o nome. O nosso Instagram é Ciclo Alternativa. Ciclo Alternativa. Lá você vai ver como é legal essa empresa pra você ter várias ideias aí pra sua vida.